É mais um dia que passou, minha irmã emprestou o carro dela para a gente poder fazer umas coisas, ela vai viajar para o Iapoque, a gente divisa, a gente divisa o Iapoque. E aí uma coisa que aconteceu comigo, eu estava saindo, o cara veio para o Tandecão no lugar, para tomar um cafezinho, um francês. Aí eu falei, não, tem um ali na frente, como era o meu caminho, eu peguei, entra aí, vamos lá. Isso é coisa que a gente não vê no Brasil, o cara dá carona para o outro assim, sem mais nem menos. Ele entrou, ele aceitou a carona e eu dei carona tranquilamente para ele, sem me preocupar com isso. Ele entrou, eu fui deixei uns quatro quarteiras lá de onde a gente estava, vindo para a casa mesmo, no meu caminho. Outra coisa que é de comum, aqui é a pessoa dar carona para as outras pessoas, sem se conhecer de pôr não. Sem se conhecer, dar carona, é comum. Você está fazendo o peixe aqui, que a gente ganhou da minha irmã. Estou dizendo para não deixar o menino ver não, viu? Pode traumatizar os bichinhos. Deixe bem longe do menino. Bichinho, né? É nada não, é nada não, papai, é nada não, é nada não. Segunda-feira, dia 11 de novembro, foi feriado hoje, parece que está passando mais um domingo. A minha irmã voltou do Iapoca, eu estou indo lá devolver o carro. Aí eu vou acabar esse vlog aqui, que está tão misturado, que está esperando deixar o carro na oficina. Está tão misturado, tão misturado. E agora eu tenho que esperar o cara vir aqui para olhar no computador se vai dar certo ou não. Aí eu finalizo isso aqui para poder começar um outro, porque... Nem sei, mas que está esse negócio aí, não sei como é que eu posso... É doideira esperando esse carro ir para a oficina. Mas eu vou lá buscar o... Deixar o carro... Deixar a minha irmã, o carro com a minha irmã, para ela me deixar em casa, para poder... Para ela poder voltar para a casa dela. Deve estar mais descansada, coitado. Acabo de chegar do Iapoca. Então valeu, pessoal. Se você gostou, deixou like. Se não gostou, diga por quê. E até a próxima aí. Obrigado, tchau. Falou. Olha, são 18. São 18 e 10. Bonito, né? E olha só essa lua. Olha só. Pena que na câmera nunca é o... O ouro do humano está vendo, né? Mas olha só. Principalmente câmera celular, né? Mas olha só, rapaz. O ouro... O ouro...